No vídeo de hoje eu quero dividir com vocês ideias e sugestões para deixar o lanche dos nossos filhos muito mais divertido e saudável. Como tirar da merenda aqueles biscoitos industrializados e muito açúcar. Apesar de eu ser fonoaudióloga e ter trabalhado em escolas, eu não sou nutricionista e aqui são só ideias e sugestões que eu pesquisei e que quero dividir com vocês. Então, vamos lá! Antes de passar todo o cardápio para vocês, eu gostaria de mostrar algumas coisinhas que vão nos ajudar a tornar o lanche mais divertido. Por exemplo, os adesivos. Adesivos até simples como esse aqui. Vamos precisar também de pequenos tupperware, pequenos potinhos. Esse copo foi um machado. Se você tiver um copinho com tampa, vai ser muito útil. Ou então, pode substituir pela tradicional garrafinha. Esse copinho, ele vem com a tampa e vem também com essa parte de cima, onde a gente enrosca. Isso torna o lanche muito prático. No nosso blog, você vai encontrar o lugar onde eu comprei este copinho. Vamos também precisar de diversas colherinhas coloridas. E para segunda-feira, nós vamos fazer uma banana muito divertida. Isso dá pouco trabalho. Em poucos minutos você faz. Depois, colocamos cereais num tapoé ou então, naquela parte do copinho que eu falei. E num pequeno tapoé. Eu coloquei iogurte. E se o seu filho gostar, adoce com mel. E está aí um lanche super saudável, mas ainda não terminou. Vamos colocar um suco de maracujá. Eu vou colocar duas pedrinhas de gelo, para na hora do recreio ainda estar fresquinho. Vamos tampar. E não esqueça de colocar um recadinho e a colherinha do iogurte. Está aí o nosso lanche super saudável e divertido. Para terça-feira, nós vamos usar um pão de centeio. Depois, vamos colocar duas fatias de queijo, tomate em rodelas e um pouco de orégano. Vai ficar parecendo uma pizza. Depois, colocamos o alface e só embrulhar. E é claro que vamos colocar um adesivo bem divertido. Vamos preparar também gelatina num potinho pequeno de tapoé. E tampar. E o suco, dessa vez, é de abacaxi. Podemos colocar frutas cortadinhas. Aí eu coloquei o mamão. A colherzinha, não esqueça. E um recadinho bem divertido. Se preferir, também coloque um canudo ou palhinha. Está aí mais um lanche. Na quarta-feira, vamos ter uma mistura de amendoim, castanha. Todos aqueles frutos do bosque. Vamos embrulhar uma maçã. Não esquecer de colocar aquele recadinho. Coma tudo. E o suco vai ser de manga. Vamos fazer um suco de manga bem fresquinho. Você, como eu já disse anteriormente, pode substituir esse copinho com tampa pela garrafinha. E vamos montar aqui o nosso lanchinho. Veja como é prático esse copinho. Mas, como eu disse, você pode substituir pela garrafinha e pelo tapoé. Na quinta-feira, nós vamos ter frutinhas cortadas e ovo de codorna. O ovo de codorna, não esqueça de colocar um pouco do sal. E a frutinha cortada no copinho, olha só que delícia. Morango, laranja e mamão. Você também pode colocar manga e abacaxi. Um lanche muito saudável. E o copinho, você pode desmontar da seguinte forma, que não vai derramar. É muito prático. Mas, como eu disse, e vou repetir novamente, podemos substituir pelo tapoé. Não esqueça de colocar a colherzinha com um adesivo também muito divertido. Está aí o lanche super compacto, prático e racional. Na sexta-feira, chegamos ao final da semana. E vamos fazer um nescau bem gostoso com leite. Depois, vamos cortar pedacinhos de queijo. Aquele queijo preferido do seu filho. Pode ser o polenguinho. Pode ser aquele queijo que ele mais gosta. Uma laranja, com uma carinha feita com o maior carinho por você. E vamos tampar tudo isso. E colocar na lancheira. No nosso blog, eu falo onde é que você pode encontrar este copinho, que é super prático. Veja, olha. Não cai nada. E você depois tem que ensinar. Primeiro, tira a parte redonda de baixo. Depois, coloca o copinho para cima. E desenrosca a tampa. Se for o caso de comprar para o seu filho, tem que ensinar ele em casa a fazer isso. E não esqueça do canudo e da colherinha. E do recadinho. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de ir nas nossas redes sociais, no Facebook, Blog e Instagram. E assistir os nossos outros vídeos, que eu tenho certeza que você vai gostar. Ah, e no nosso Instagram tem muitas novidades. Muitas coisas que não estão aqui. E eu quero que você fique com um beijo bem carinhoso, só para você.